The Fresh Beat Band, anteriormente The Jumpy Roads, é uma série de televisão americana de ação ao vivo originalmente exibida na Nickelode. A série estreou em 24 de agosto de 2009 e terminou em 7 de dezembro de 2013. Destina-se a crianças a partir de dois anos. Vários meses antes da estreia da série, Nickelode e Nobgen exibiram videoclipes apresentando os Fresh Beats. Nessa época, eles eram conhecidos como The Jumpy Roads. Um minisite de Jumpy Roads foi lançado em Mick Jr. com antes de o nome ser mudado para The Fresh Beat Band durante o verão de 2009. O show foi aos 60 episódios, 56 regulares e dois episódios duplos, ao longo de três temporadas. Em dezembro de 2013, foi anunciado que a série não seria renovada para uma quarta temporada. Essa é uma de minhas séries favoritas da infância pois em 2012 eu fiquei animado com o trailer da série e todos os dias a 18 da tarde esperava o episódio começar. A série passou por muitas reformulações e teve 16 temporadas e os temas eram muito interessantes como, trabalho em equipe, saber perdoar, o valor da amizade e por aí vai. Essa é uma Lost Media encontrada com somente as músicas dubladas e os clipes na linguagem original e sem falar das imagens que encontramos sempre no Google. Além dessas que eu citei como episódios completos não conseguimos encontrar nenhum até a data desse programa. Bom, todos que acompanharam a série na época curtiram e se divertiram e espero que tenham gostado de relembrar ou de conhecer essa produção maravilhosa que um reboot venha nos próximos anos. Até a próxima!